O merda, Cole! O sol! Rápido! Saímos deste buraco e eu toco fogo nele! Está sentindo agora? Você é meu, vampiro. Para sempre. Siga a minha voz! Vamos, cara. Vou guiar você. Vamos lá, cara. É isso. Não! Não! Ah! Merda! Abertura Sim Vem até a minha casa E eu te mostro o que fazer com uma pena Uma escova de dentes Ah, Zé, perfeito Sabia que ia te achar aqui Olha, nós precisamos resolver um probleminha Ei, ei, ei Eu deixei cair minha amp numa piscina e... Tô meio ocupado aqui Foi mal Deixa comigo, adoraria dar um mergulho Principalmente numa noite quente como esta Ah Não prefere... Ah, não Vai na frente Ah, tá Vocês Vão na frente Essas cervejas não vão se beber sozinhas Obrigada pela história, Zé Foi muito instrutiva Oh, merda Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti